Oi, oi gente, Emilia aqui, tô aqui pra dar um pouquinho da notícia do Botafogo pra vocês E hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, mas que as informações vão valer a pena Então assista até o final do vídeo Música Pelo meio a enfiada de bola, olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! Acabou o sacadinho! A festa do Botafogo! Música Bom gente, o Botafogo e o Zahab tá cada vez mais quente O jogador gostou da proposta do clube, né? Mas diz pra ter calma que vai responder depois do holandês O que vocês acham do Zahab, gente? Eu quero que vocês deixem aí embaixo, porque o Botafogo tá cada vez mais próximo, né? E aproveita, né? Já vou pedir pra vocês se inscreverem, curtir o vídeo, compartilhar Porque ainda tem mais novidades Aguarda aí! Bom gente, a dúvida do jogo de domingo Às 11 horas da manhã no Mané Garricha A Botafogo e Flamengo É a dupla de zaga do Victor Cuesta, né? Pra quem não sabe, o Felipe Sampaio tá contundido O Canu tá voltando agora, né? A Carly também tá voltando agora E a dúvida tá entre Canu ou Claus E aí, gente? Quem vocês acham? O que vocês preferem? Canu ou Claus? Comenta aí embaixo É isso, gente Videozinho curtinho aqui pra vocês Só pra dar essas informações Não deixar vocês desligados E é isso Quer comprar roupa Tudo de time Já sabendo e comprar Vai na Centauro Coloca o cupom FDMC10 E garanta seus 10% de desconto Beijão, gente! Até o próximo vídeo!